Fiz uma canção pra te provar Quem ainda me ama, eu sei Eu sei que quando ouvir vai chorar E que vai ouvir mais de uma vez Fecha os olhos, sente o coração bater Fica calma, eu vou te proteger Agora eu vou provar quem ainda me ama Esse retrato meu em sua cama E o bilhete que eu escrevi Na hora que eu bater em sua porta Que abraça forte e diz que ainda me nota O que quer voltar pra mim Fecha os olhos, tem uma surpresa Fiz uma canção pra você escutar Eu vou ter flores sobre a mesa Vai chorar com certeza Na hora em que você me ouvi cantar Fiz uma canção pra você escutar Um boquetone sobre a mesa Vai chorar com certeza Na hora em que você me ouvi cantar Fiz uma canção pra te provar Quem ainda me ama, eu sei Eu sei que quando ouvir vai chorar E o que vai ouvir mais de uma vez Fecha os olhos, sente o coração bater Fica calmo, eu vou te proteger Agora eu vou provar quem ainda me ama Esse retrato meu em sua cama O pinete que eu escrevi Na hora em que eu bater em sua porta Meu braço a forte diz que ainda me nota O que quer voltar pra mim Fecha os olhos, tenho uma surpresa Fiz uma canção pra vocês Escutar O que for e sobre a mesa Vai chorar com certeza Na hora em que você me ouvir gritar Fecha os olhos, tenho uma surpresa Fiz uma canção pra vocês O que for e sobre a mesa Vai chorar com certeza Na hora em que você me ouvir gritar A hora em que você me ouvir gritar Não é que você me ouvir gritar A hora em que você me ouvir gritar A hora em que você me ouvir gritar A hora em que você me ouvir gritar